A madrugada desta sexta-feira em Jiparaná foi bastante chuvosa, mas já no início da manhã a chuva acabou dando uma trégua aqui no município. Nós estamos nas margens do Rio Machado, desse rio maravilhoso, e nós vamos conversar com a Meire, ela que é coordenadora da Defesa Civil aqui de Jiparaná. Meire, mesmo com esse volume de água, de chuva, nessa madrugada e no início da manhã dessa sexta-feira, o nível do Rio Machado deu uma baixada? Sim, desde ontem o nível vem baixando e a preocupação com as pessoas da chuva, ela tem que ter, afinal de contas nós temos vários igarapés, vários rios na cidade. As chuvas do município, elas interferem no aumento das águas desses igarapés, mas no Rio Machado a nossa preocupação é com as chuvas das cabeceiras, que tem, está tido uma trégua nas cabeceiras, então o nível baixou bem de ontem para cá sim. Olha, ontem registrava, que volume o nível do Rio Machado? O pico foi 10 metros e 30 centímetros. E hoje? Nós já estamos com 9 metros e 91 centímetros. Mesmo assim, Meire, com essa quantidade, a orientação da Defesa Civil é que os moradores ribeirinhos, as pessoas que moram próximos do Rio Machado, também do Rio Urupá, fiquem em alerta? Sim, o alerta é importante, tendo em vista que nós não sabemos como vai ser a chuva, se vai chover, se não vai, então fica observando. Se vê que começa a subir de novo, com aquelas mesmas recomendações de sempre, procurar local adequado, deixar os seus móveis de uma forma que não vá molhar, deixar documento. Mas a princípio, nós saímos do alerta, mas a atenção tem que ser redobrada em todo momento. Meire, qual o telefone de contato para que as pessoas possam ligar, caso seja necessário? Se for necessário, o contato é o 1913, que é o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil é sediada dentro do quartel do Corpo de Bombeiros, então esse é um telefone que fica 24 horas. Obrigada pela entrevista, acabei de conversar com Meire Zanetim, ela que é coordenadora da Defesa Civil aqui em Jiparaná. E lembrando que uma parceria da Defesa Civil com a Secretaria de Assistência Social e Corpo de Bombeiros, eles já possuem um local adequado, caso seja necessário abrigar as famílias em relação à enchente que pode acontecer. O local é o Adão Lamota, no 2º Distrito, desde Paraná. A gente volta aos estúdios com mais essa informação.